sobre a situação da Covid-19 no Distrito Federal. Como nós já falamos aqui, a pandemia que começou em Brasília com a vinda de pessoas de poder aquisitivo alto do exterior, também da comitiva presidencial de Jair Bolsonaro, está se espalhando de maneira impressionante pelas cidades. E hoje a Ceilândia já ocupa o segundo lugar no número de casos como também o maior número de mortes. Nós estamos vendo a epidemia se disseminar também para as casas de acolhimento, como é o caso, por exemplo, da Anuan, a Casa Flor, lá em Itaguatinga, em que há profissionais de assistência social, como também as mulheres que estão lá internadas, acometidas da Covid-19. Nós estamos vendo uma situação dramática entre os profissionais de saúde com uma quantidade enorme de pessoas e trabalhadores da saúde com a Covid-19, no Hospital Regional de Itaguatinga, no Hospital da Ceilândia, na UPA e de Samambaia, em Centro de Saúde de Sobradinho, em inúmeros outros lugares do Distrito Federal, nós estamos vendo os profissionais de saúde doentes. Uma coisa que me deixa extremamente nervosa, chateada, perplexa, é que esses profissionais estão recebendo máscaras de TNT, fabricação doméstica, portanto, fabricação sem nenhuma preparação para que eles possam atender os pacientes doentes. Então, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, recebendo máscara de TNT. Então, é um absurdo isso. É a falta de cuidado em proteger a vida dos trabalhadores que estão lidando na ponta com as pessoas doentes. É um absurdo, é inadmissível. Eu acho que essa Câmara tem que protestar, tem que exigir da Secretaria de Saúde a aquisição de equipamentos de proteção individual adequados à proteção dos trabalhadores. Nessa casa aqui, muitos dos nossos parlamentares, quase todos, eu acho, fizeram emendas destinadas à aquisição de equipamentos na Secretaria de Saúde. Nós brigamos naquele crédito, naquele crédito para a publicidade, em colocar 10 milhões de reais para a aquisição de equipamentos de proteção individual. Então, não é possível que seja a falta de dinheiro. É um absurdo. Eu acho que a gente devia protestar veementemente contra isso, porque os profissionais estão adoecendo, e cada vez que alguém tem que ir para casa, ou tem até mesmo que ir para um leito do hospital, é um profissional de saúde a menos no front de combate à Covid-19. Da mesma forma, a gente está assistindo o crescimento de pacientes internados. Para vocês terem ideia, no dia 4 de maio, 59 pessoas estavam internadas em UTIs. Ontem, 121 pessoas estavam internadas em UTIs. Então, é preciso que o governo corra, inclusive, na implementação de outros leitos de UTI para que a gente não tenha problema. Lá no Complexo Penitenciário, nós tivemos a perda de um policial penal, e, hoje, a perda de um detento, que também morreu. Então, gente, nós estamos vivendo um quadro de crescimento da epidemia em Brasília, e não justifica, portanto, essa pressa em reabrir serviços, essa pressa em trazer normalidade naquilo que não é normal. Também, evidentemente, que tem a ajuda aí fantástica desse presidente irresponsável e seus seguidores, para fazer com que as pessoas se despeçam e não haja isolamento social. Isolamento social em Brasília, que quase chegou a 60% hoje, está a menos de 40%, em torno de 39%. Então, isso é que está fazendo que os casos cresçam. E, portanto, é preciso muito cuidado nesse momento, para que a gente não impulsione ainda mais o crescimento da expansão do novo coronavírus aqui no Distrito Federal. Então, eu queria, em primeiro lugar, protestar e dizer que essa Câmara Legislativa devia fazer uma gestão, eu queria pedir ao presidente, inclusive, fazer isso, uma gestão junto ao secretário de Saúde. Eu não falo com o secretário há muito tempo, eu mando zaps, ele sempre me responde como se as coisas estivessem resolvidas e não estão. Então, eu queria pedir que o presidente... Para concluir, deputada. Eu queria pedir ao presidente que, em nome da Câmara Legislativa, fizesse gestões para que os trabalhadores da saúde sejam protegidos, se deem a eles equipamentos de proteção individual adequados para proteger a sua vida. A sua vida e a sua saúde. Obrigada.